Olá Rejane, boa tarde a você, boa tarde a todos. Na manhã de hoje aconteceu aqui no plenário 2 da Câmara dos Deputados a reunião da bancada da Paraíba. Na ocasião, deputados e senadores apresentaram as principais demandas do Estado para o orçamento da União. Eles trouxeram temas como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Sob o comando do deputado Efraim Filho, também estiveram presentes ao encontro o governador João Azevedo, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima e o representante da Prefeitura de João Pessoa, o secretário Diego Tavares. O governador falou sobre os principais investimentos que serão destinados ao Estado através do orçamento. Extremamente positivo, até porque a bancada tem a apresentação de 15 emendas chamadas emendas de bancada. Dessas 15 emendas de bancada, já foi priorizado o Centro de Convenções de Campina Grande, o aeroporto de Patos, a entrada do ramal Piancó e nós conseguimos incluir, como um dos eixos também, a dragagem do Porto de Cabedelo. Além de quatro ações que serão destinadas à saúde e mais uma à educação. Ou seja, o Estado se sente extremamente contemplado nesse momento e eu agradeço a toda a bancada, os 12 deputados federais, os três senadores e, evidentemente, eu tenho certeza que ratificarão essa decisão dessa reunião. E isso vai gerar emprego, vai gerar renda e trazer novos equipamentos para o governo do Estado ter a possibilidade de continuar desenvolvendo, gerando emprego, que é o que mais interessa para o governo e para toda a população. Governador, o senhor está em reunião com os demais governadores do consórcio para tratar do tema vacinas e a ampliação das vacinas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Durante a última semana, principalmente agora, depois da liberação pelo Supremo para a aquisição de algumas vacinas, nós estamos reunindo e temos aqui em Brasília, hoje, reunião com alguns governadores que estão aqui, tratando exatamente disso. Nós estamos ajudando o Ministério no sentido de pegar propostas firmes com produtores e fabricantes de vacina para que a gente possa levar essas propostas ao Ministério e, fechando, incluí-las dentro do Plano Nacional de Imunização. Porque o objetivo é ter mais vacinas, uma maior rapidez, para que a gente possa vacinar mais pessoas. As emendas ao Orçamento da União devem ser entregues até o dia 1º de março e a Lei Orçamentária Anual vai ser analisada e votada pelos parlamentares até o próximo dia 30 de março. Legenda Adriana Zanotto